Oi mozada, tudo bom com vocês? Bom, boa, boa, vocês não devem estar, né gente? Vou estar aqui nessa sessão de terapia Esse é o vídeo que eu dou conselho pra vocês, fubá. Eu vou lendo todos os conselhos lá, vou escolhendo um por um e vou aconselhando porque sem eu, vocês definham Então vamos organizar o negócio hoje Pessoas que estão a ponto de sumir, fica pra cá e pessoas que já não aguentam mais que qualquer hora vai catar o outro pela guela fica pra cá, pra não dar briga que eu quero vocês mansinho e calminho depois desse vídeo, fubá Vai assistir até o final que pode ser que é o seu conselho que eu vou responder hoje É o seu problema que eu vou achar a solução Ou nós dois vamos pra valeta junto Não sei o que vai acontecer Gente, antes de começar o vídeo então, se inscreva no canal Não é justo, eu tô aqui aconselhando, fubá pra vocês, tô abrindo meu coração tô contando tudo minha vivência Pra ver vocês viverem melhor, vocês não vão se inscrever Larga em mão de feiura, larga em mão de jaguarice Larga em mão de seu coração peludo Se inscreva, fubá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Venha na minha que vocês brilham Fubá O que me deixa injuriada É ter que enfrentar a homofobia Junto com a minha filha Que tem o sangue, Romeu e Julieta Amamos ela exatamente assim Me assusta O mundo fora do nosso lar Ela tem 15 anos e se descobriu colorida E linda com 13 anos Ela é meu orgulho, tão jovem e tão forte Beijos É por isso que é importante vocês proteger o fim do seis Gente do céu Porque como com uma pessoa de 13, 15 anos se proteger sozinha A gente quando tem essa idade já não sabe o que fazer Então quando você tem um pai, uma mãe que dá carinho Que respeita Que entende A criança tem com quem contar E não adianta falar que Ai eu não sabia Que mãe sabe, pai sabe O que acontece é mãe e pai Que tem mania de fingir que não tá sabendo Esperando a pessoa mudar E daí enquanto você faz isso O seu filho vai ali sofrendo na vida Sofrendo na sociedade Passando desaforo Então você que é mãe que mandou essa mensagem Você tá de parabéns Fique junto sim com a sua filha Proteja ela Ande de mão dada com ela e seja amiga dela E vocês que tem filho e filha assim também Largue mão de fingir que nada tá acontecendo Porque quando você finge que nada tá acontecendo As pessoas tão judiando o seu filho na rua Como lidar com o vizinho que faz festa barulhenta Até as duas da manhã, fubá do céu Dá uma luz Pega um pedaço de ferro e joga no fio da força Na frente da casa do seu vizinho Lembre de desligar seu disjuntor antes Porque vai estourar tudo Tire tudo quanto é coisa da sua tomada Pega um pedaço de ferro Vai pé por pé e joga Na hora que você escutar um pipoco Você corre pra dentro da sua casa Que ele vai estar escuro Mesmo ninguém vai te ver No outro dia você só vai escutar seu vizinho Falar assim Ai queimou meu som Queimou minha geladeira Queimou meu micro-onda Você encarna a Fernanda Montenegro E fala assim Ai aqui em casa queimou também Alguma coisinha ou outra Mas o que tá queimando na verdade É o guizo do rabo da sua cobra Boa noite Fubá O que fazer para não ficar preocupada com as dívidas? Não fazer dívida né querida Vamos se conter Oi Fubá Tudo bem contigo? Eu espero que sim Não sei se você vai lembrar do meu conselho Que eu tinha pedido em um dos outros vídeos de conselho Que o garoto que eu estava namorando Tinha ido embora para o Rio Grande do Sul E que eu estava com muita saudade dele Lembra Fubazinho? Pois então Eu não sabia que ele assistia o seu canal E ele viu o vídeo que eu pedia conselho E ele voltou aqui para a minha cidade Laranjeiras do Sul Paraná E agora a gente voltou a namorar Graças a você Fubazinho Muito obrigado Fubazinho De coração Que Deus te abençoe e te ilumine sempre Ai que bom gente do céu Pela primeira vez eu vi o resultado de um conselho dar certo aqui Tomara que vocês durem para sempre viu Até ficar só o pó Só a capa do Batman Fubá tem um filho de 11 anos e ele só vai a casa da avó paterna duas vezes por ano E ainda quando vai só sai aquelas fofocas na família E outra Moro a poucos metros dos paredes do meu marido Eu não convivo mais com eles São pessoas boas e também na língua Você acha que eu fiz errado de me afastar Fubazinho? Não, não fez Infelizmente a gente não escolhe a família que vai nascer E tem família que é crica, gente do céu Eu penso assim, se alguém da minha família não me faz bem Eu não vou lá na casa deles e muito menos abro minha porta pra eles Ah, desaforo, já não basta os problemas que a gente tem na vida Arrumar mais enguiças com família ainda? Deixa isso pra lá, você tá super certa O importante é sua paz Fubazinho Quando eu assisto o seu vídeo Eu fico com a calcinha molhada O que eu faço? Pois põe a calcinha atrás da geladeira pra secar Fubá, me dá um conselho O que fazer para seguir em frente Quando sempre tem alguém que lembra do seu passado E desanima a gente a mudar? Pois além de esquecer o seu passado Você tem que dar um jeito de esquecer essa pessoa Que faz você lembrar do passado Vai esquecendo tudo que te arrasta pro passado Nem que seja pra esquecer as pessoas juntas Quem tem que mudar nesse caso é você Fubá do céu De onde você tira essa energia tão especial para nos alegrar? Tem dias que não estou tão legal E é só começar os seus vídeos Qualquer um deles Meu ânimo já pula pra cima e eu fico bem Agradeço a Deus por ter te conhecido assim Como quem não quer nada Tenho certeza que esse é o seu propósito aqui na Terra Mais uma vez te agradeço Continue assim e sorria sempre, Fubá É o que eu faço todos os dias Depois que te conheci Beijo, beijo Olha, gente do céu O que eu faço às vezes quando eu estou desanimado Que eu já falei pra vocês que eu não estou animado todo dia Tem dia que eu acordo jururu Tem dia que eu acordo assim sem vontade nenhuma de fazer nada Eu só quero ficar na minha cama deitada Mas eu sei que eu tenho que levantar Eu tenho que trabalhar Então o que eu faço? Eu começo a agradecer Eu falo pra mim mesmo Agradeça o serviço que você tem Agradeça a vida que você tem Porque há poucos anos atrás Você estava entregando currículo em tudo quanto é lugar E ninguém te chamava Seu telefone não tocava E você não tinha oportunidade E daí eu lembrando daquela situação que eu passava E da situação que eu estou hoje Eu agradeço Então o conselho que eu dou pra você, Fubá Encontre alguma coisa boa na sua vida Alguma coisa que atualmente está dando certo Por menor que seja essa coisa Agradeça ela E agora quando eu estou desanimado Vai fazer o que, né, Fubá do céu? Nós não nascemos ricos? Ai, tem que ir com desânimo e tudo Fubá do céu Ou eu faço vídeos Ou eu faço faxina em casa As duas coisas não dá Socorro, Fubá O que eu faço? Ainda bem que meu marido Não me enche a paciência Você já pensou? Pois faça vídeo de faxina Igual eu faço aqui Às vezes eu estou tão aterefado Eu não faço os vídeos cozinhando aqui E conversando com vocês O importante é você não parar Faça vídeo Se um dia O seu marido começar a encher o saco Faça vídeo quebrando o cabo da vassoura Nas costas dele Fubá O que fazer com a minha sogra Que só fala mal de mim pelas costas? Peide Fubá Como evitar nossos filhos Sofrerem tanto preconceito De não ser normal Para a sociedade? Meu filho Luiz é autista E já passa por algumas coisas Até com os professores Despreparados para receber um anjo Que são crianças sem maldade Olha, infelizmente O preconceito sempre vai existir Eu acredito no meu coração Que faça parte do crescimento espiritual Do seu filho Ter que enfrentar esse tipo de situação Mas Se ele vai enfrentar sozinho Ou ele vai ter uma mãe maravilhosa Do lado dele para enfrentar junto É uma escolha sua Então você seja forte Pegue na mão do seu filho Que o amor sempre vai vencer Fubá do céu O que eu falo para as pessoas Que somem E quando precisam de mim Aparecem E ainda vem falando assim Tá sumida, hein? Ó, e se as pessoas Somem da sua vida A culpa é delas Mas se elas vortam Para a sua vida A culpa é sua Fecha a porta, querida Fecha o portão Fecha a janela Não deixa vortar Fubá Boa tarde Me dá um conselho Para quando eu estiver muito ansiosa Às vezes tenho vontade De cavar um buraco E me esconder Beijão Fubá Eu e minha família Te acompanhamos E morremos de rir Gente, o que vocês precisam entender É que ansiedade Não se cura com conselho Vocês tem que procurar um médico Para te ajudar Vocês tem que lembrar Que ansiedade é uma doença É a mesma coisa De vocês falarem assim para mim Fubá Eu estou com a infecção Me dá um conselho O conselho seria falar para vocês Vai para o médico Ansiedade tem que ir no médico também Gente do céu Não fique caçando as coisas na internet não Que você vai encher a sua cabeça Com coisa que não presta Fubá do céu Por que será que nós Nós não temos asas para voar Hein Querida Se nós Com perna Nós já correm das dívidas Imagine nós com asa Fubazinho Que conselho você daria A uma pessoa que sabe Que é bonita Simpática Comunicativa Mas sempre sua autoestima É baixa Beijo, beijo Bom Eu aconselharia ela A ler essa mesma frase Várias vezes ao dia Quantas vezes fosse necessário Até que ela aprendesse O quão maravilhosa ela é Bonita Simpática Comunicativa Fubá do céu Estou conhecendo um boy Do Rio de Janeiro E ele é muito gente boa E eu estou doido Para conhecê-lo Mas estou com medo De ele não gostar de mim Pessoalmente O que eu faço Fubá do céu Socorro Bom Eu penso que você tem que passar A gostar do ser primeiro Antes que você deseje Que outra pessoa goste do ser Eu tive um namorado árabe Que eu já falei para vocês Que em qualquer hora Eu conto a história do árabe aqui E o árabe falou para mim Que quando a gente tem mania De se apaixonar Por pessoas que estão longe É porque inconscientemente A gente tem medo de sofrer Daí a gente se apaixona Por gente que está lá No outro lugar Que não tem como namorar Que é uma autodefesa da cabeça Uma coisa que ele falava Então às vezes Você está caçando gente Lá na casa do chapéu Já por esse medo Goste do ser primeiro E tenha certeza Que vai aparecer Um monte de gente Que gosta do ser também Agora quanto ao menino Do Rio de Janeiro Querida Hoje em dia tem foto Tem câmera Sem filtro Viu Mostra o vasilhame Pela câmera Antes de bater lá No Rio de Janeiro Que pelo menos Você economiza dinheiro Qualquer coisa Beijo Beijo Fubazinho do céu As pessoas da minha escola Têm preconceito Só porque sou bissexual Assumido Não aguento mais isso Socorro Fubá Bom Quanto ao preconceito Você vai ter que ser forte Vai ter que aprender A enfrentar essa situação Mas Se alguém te discriminar Você vai lá na diretoria Você fala com a diretora Você fala com a conselheira Você fala com quem tiver lá Porque discriminação é crime E você pode denunciar Socorro Fubá Tenho um filho de 4 anos Que só faz malcriação E quando vou corrigir O meu marido grita comigo Me chamando atenção Na frente do nosso filho Isso está acabando Com o nosso casamento Me aconselha Fubá Abraços Bom No caso aí O malcriado é o seu marido Você tem que tomar cuidado Pro seu filho crescer igual Pegue o seu marido sozinho Senta perto do seu filho E converse com ele Daí se ele não aceitar Essa situação Você tem que pôr na balança Qual que vale mais O casamento com o marido Que tá te tratando assim Ou a educação do seu filho depois Você que decide querida Fubá do céu Eu sou de Pernambuco Casada Tenho um filho de 9 anos E gostaria de fazer laqueadura Mas meu esposo Quer ter outro filho O que eu faço Fubá Já tenho 42 anos E tenho medo Por minha idade Me ajuda Fubá O que eu devo fazer Oi Quem manda no seu fazedor de filho É o seu Não é seu marido Então é assim Sua fábrica Suas regras Fubá Tenho um filho esquizofrênico E não sei lidar direito com isso O que eu faço Obrigado Oi Você tem que procurar um médico Que saiba te explicar Como que funciona isso Eu não entendo Mas eu no seu lugar também O que eu fazia Eu ia procurar no Facebook Um grupo de mães Que estivesse passando Pelo mesmo problema que você Porque daí ia trocando experiência Trocando conselho Ver como que uma faz Como que a outra faz Você aprende a lidar Com essa situação Grupo de Facebook Não é só pra dar risada de meme não Querida Me aconselho a fubá Tô cansada da minha vida Queria muito poder mudar Mas para fazer essa mudança Vou ter que pensar só em mim Nunca fiz isso Tenho pessoas que dependem de mim Se eu fizer Vou prejudicar elas O que eu faço Continuo assim mesmo insatisfeita Ou fecho os olhos E aguento as consequências Beijo Oi Que eu penso que você É a sua única e principal Responsável pela sua felicidade Mas daí é um assunto delicado Porque daí tem pessoas Que dependem do ser Você vai ter que abandonar Essas pessoas Eu acho que você tem que pôr na balança Qual que é mais importante Pra sua vida É a sua felicidade Ou é a felicidade dessas pessoas A hora que você escolher A hora que você decidir Você segue em frente Com a sua decisão E segue firme Porque foi uma coisa Que você decidiu Ai, bati o cotovelo aqui Fubá do céu O que me deixa injuriada É que meu marido Vive me expulsando de casa Porque eu estou desempregada Vive me humilhando O que eu faço Fubá do céu Observação Não tenho mãe Ela faleceu há cinco anos Ah, Fubá Tenho quatro filhos Para completar o pacote Olha, primeiro Você tem que se valorizar E parar de aceitar Essa situação Se a casa dos seis For alugada Dê um jeito De arrumar um emprego Arrume o seu canto E dê a volta por cima E os filhos Não são problema Fubá Porque o seu marido Vai ser obrigado A pagar a pensão dos quatro Daí depois que você fizer Tudo isso Às vezes você posta Uma foto com uma taça De champanhe Assim no Facebook Só pra fazer Uma birra pra ele Pode ser que dentro Da taça tenha tubaína Mas o importante É a foto lá Pro seu marido Ver que você está na boa Estou desacorçoada Fubá do céu Tenho cinquenta e três anos Nova demais para aposentar E velha demais para trabalhar Ninguém me dá emprego O que eu faço Fubazinho Olha, emprego é difícil Mesmo, né, gente Eu penso assim Que na sua situação Você tem que começar A frequentar lugares Que tenham várias pessoas Da sua idade E eu estou falando isso Que é pra daí Você começar a conversar Com elas Pedir conselhos pra elas Ver como que elas agiriam Nessa situação Trocar experiência, né E não deixe de acreditar Em Deus, Fubá Que logo, logo Você tem certeza Que vai abrir uma porta Pra você Em algum lugar Que você menos esperava De uma maneira Que você nunca imaginava E você vai ver Como tudo vai melhorar Ai, gente Acabou aqui Nossa, adorei Os conselhos de hoje Gente Nossa O povo tá Que tá revirado Na vida, né Tô adorando Fazer conselho Aqui pra vocês Eu espero que vocês Estejam gostando também Fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês Dê uma fuçada Boba Como quem não quer nada Lembre de trazer Mais gente aqui pro canal Pega sua vizinha Sofredora da vida Fala Venha lá Que agora Ele tá dando conselho Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Por mais problema Que você tem O que que ela pode fazer Tem que levar pra barriga Tchau Até o próximo vídeo Tchau